A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em reunião ordinária nesta semana, se reuniu com integrantes do Conselho Municipal de Educação a fim de esclarecer assuntos trazidos ao colegiado pelo Sindicato das Escolas de Educação Infantil, o CIDEDIN. Em oportunidade anterior, o CIDEDIN destacou a necessidade da realização de discussões mais amplas para mudança na lei referente à composição do Conselho Municipal de Educação por entender que não há a representação da educação infantil no Conselho. O sindicato também expôs a preocupação com a resolução número 47 do Conselho Municipal que define as diretrizes para educação infantil no Sistema Municipal de Ensino de Santa Maria. O presidente do Conselho Municipal de Educação, Rona Simeone, explicou que o colegiado recebeu em agosto deste ano representantes do CIDEDIN, oportunidade na qual foi esclarecida a impossibilidade de modificar, neste momento, a composição do referido Conselho. Em relação às colocações daquilo que o Sindicrestes, o CIDEDIN, acha conveniente que seja alterado na resolução, o Conselho está de portas abertas para receber essa reivindicação, inclusive para que os representantes do sindicato estejam presentes conosco para fazer essa exposição daquilo que realmente está afetando o trabalho deles. No que diz respeito à resolução número 47, Simeone informou que o Conselho aguarda a manifestação oficial do sindicato sobre possíveis sugestões de modificações na normativa. Em relação à composição do Conselho, nós ainda seguimos a lei vigente, que é a 4225, que é uma lei que sim merece uma atualização, que em virtude de outras agendas, este ano nós não conseguimos ter esse encaminhamento, até porque uma mudança de lei não é algo feito entre quatro paredes, ela demanda um diálogo maior com a comunidade, com os diretores e com todos esses sujeitos que formam o nosso sistema municipal de educação. O vereador Divago Ribeiro, vice-presidente da comissão, enfatizou que o colegiado ouviu tanto as reivindicações do sindicato, quanto o posicionamento do Conselho. Nós recebemos o sindicato, atendemos aqui o pedido para que nós levássemos ao Conselho essas demandas. Hoje recebemos aqui o Conselho Municipal da Educação, que se mostrou favorável a essa participação do sindicato da representação, em especial das representantes da educação infantil privada, junto ao Conselho, e que após manifestação das interessadas, no caso de participarem, ocuparem essa cadeira, o Conselho vai estar encaminhando esta demanda para que futuramente possa ser atendida. Em especial, a questão da resolução 47 também, algumas dúvidas que a nossa comissão tinha foram sanadas, em relação ao número de professores, estagiários e alunos, tanto na questão do ensino público quanto o ensino privado. Integram a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, os vereadores Danclar Rossato, como presidente, Anitta Costa Beiber, Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, Divago Ribeiro, Getúlio de Vargas, Lucido Artes e Juliano Soares. Legenda Adriana Zanotto